Olá, pessoal. Hoje, nesse vídeo, vamos dar mais um exemplo de construção de gráfico, de esboço de gráfico. Nesse problema aqui, nós queremos desenhar o gráfico da função g de x, y igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E aí, como é que faz isso? Bom, aqui nós vamos de novo escrever, já que a gente quer o gráfico, né? O que é o gráfico mesmo? É o conjunto dos pontos x, y, z, faz que z é igual a g de x, y, né? x, y. O conjunto de todos os pontos com essa propriedade. Então, vamos ver como é um ponto com essa propriedade. Ele é um ponto z igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado. E é isso, ok? Perceba que aqui a gente já quer que o z seja, já tem que ser positivo ou não negativo, né? Por quê? Porque ele é a raiz quadrada de alguma coisa, e a raiz quadrada de qualquer coisa é não negativo. E aí, o que a gente faz? Vamos tentar escrever, isolar, juntar as variáveis. Nós vamos ter aqui, elevando tudo ao quadrado, vai ficar z quadrado igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Juntar as variáveis, mais, fica x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9. Aí, aqui, a gente entra no ponto em que você tem que estar fera em quádricas, para você olhar e saber que figura isso aqui representa. Esse caso particular é bem fácil, porque tá tudo homogêneo, né? Então, já é uma esfera, né? Uma esfera com raio 3, que é isso aqui. 9 é 3 ao quadrado. Vou até apagar aqui, vou escrever 9 igual a 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, ok? Então, essa figura é uma esfera de raio 3. Mas, você não quer olhar para toda a esfera, porque você tem uma restrição no z. Então, seu z, ele tem que ser maior ou igual a zero. Assim sendo, a nossa figura não vai ser uma esfera, propriamente. Ela vai ser uma calota de esfera. Então, vai ficar aqui. Aí, aqui no eixo y vai para todo canto. e aqui no eixo x vai para todo canto. x, y, z. Então, vai ficar uma esfera. Deixa eu colocar com a outra cor para destacar. Não, não sei, não vou sair. Então, vai ficar, tipo, vamos lá. Qual é o velho truque de desenhar a esfera? É como, vamos fazer uma coisa assim, né? E aí, aqui, esse... Fazer assim. Vou desenhar a parte da frente, que a gente está vendo. E a parte de trás, a gente não está vendo. Então, vou colocar assim. E aqui, ela passa lá em cima, no raio 3. Então, vem para cá. Vem para cá. Ok? E aí, tudo que está para frente, né? Eu vou desenhar meio que assim, ó. Minha esfera, minha calota esférica não está tão linda, não, né? Bom, espero que fique claro, né, para vocês, que isso daqui eu estou tentando representar uma calota esférica superior. Ok? E lá no fundo, né, também tem que ir a calota, tem que ir lá para o fundo. Não vou desenhar o fundo, não, já que a gente não está vendo o número ideal, né? Só que se fosse uma figura de esfera, a gente não estaria vendo. Bom, e a gente só pega a parte de cima, tá? A parte de baixo, que seria aqui, né? Ela não está, porque você não pode, não está aceitando o Z negativo. Então, ela intersecta o plano, X, Z, mas ela não corta esse plano. Ela não vai para baixo do plano. E esse é o esboço do gráfico dessa função. Espero que esteja claro e até o próximo vídeo. E esse é o esboço do gráfico.